E eu também fico muito feliz de trazer algumas contribuições e colocá-las para o nosso diálogo. Então, gente, eu organizei um roteiro de apresentação para também organizar melhor a minha fala, tá? Então, eu vou estar utilizando essa apresentação e depois ela também fica disponível aí para quem quiser utilizar. Eu inicio com essa imagem, essa imagem do início da pandemia. Uma imagem que foi feita lá na Paraíba, em Campina Grande, logo em abril, quando todo esse processo de lockdown iniciou. Então, aqui nós temos trabalhadoras. Quando esse fato aconteceu, as imagens que circularam são, na sua maioria, de mulheres que foram, então, coagidas e assediadas pelos patrões para se ajoelharem em frente às lojas, ao comércio, e fazerem orações pelo retorno, pela abertura do comércio. É uma imagem misógina, é uma imagem que impacta muito nas relações de trabalho, e é uma imagem que remete a uma matriz religiosa, ela é simbólica, ajoelhar-se, baixar a cabeça, orar, rezar. É uma imagem também que remete ao negacionismo e à instrumentalização das mulheres. E essa relação, economia, política, religião, o que faz com que a gente consiga também entender um pouco o fundamentalismo a partir da matriz religiosa, mas não somente a partir da matriz religiosa, mas na interseccionalidade com vários outros âmbitos e dimensões. Então, inicio com essa imagem, que também é muito impactante em relação ao campo da garantia dos direitos trabalhistas. E aqui, muito recentemente, nós acompanhamos toda a agenda moral, do pânico moral, do movimento fundamentalista para impedir o aborto legal da menina de 10 anos, que vinha sendo estuprada por um familiar, por um tio, e nessa situação aí de estupro, de abuso sexual, ela foi engravidada. Então, a gente assistiu toda essa articulação de matriz religiosa, política, moral, para o impedimento da realização desse aborto legal, onde a família precisou se deslocar do Espírito Santo para Pernambuco. E aqui nós tivemos uma participação muito parajosa do movimento feminista, que apoiou e que enfrentou essa representação, essa articulação fundamentalista de base cristã, na tentativa do impedimento, com as cenas que remetem mesmo à vida religiosa, espiritual, das comunidades, que é círculo de oração, só que ali instrumentalizado mesmo para o impedimento de um direito garantido e para a potencialização de uma agenda moral dentro do cenário político. Então, eu quero falar um pouquinho desse contexto também. A gente tem percebido aí que nas últimas décadas têm um conjunto grande de grupos religiosos e não religiosos surgindo no espaço público, em diferentes contextos globais. E essas ações têm sido, então, nomeadas como fundamentalistas. E a caracterização imediata é conservadora, reacionária, posicionista, reativa a mudanças sociais. E aí a gente vai considerando, ao longo dessas últimas décadas, o fundamentalismo como um fenômeno, aquilo que eu falei anteriormente, que ultrapassa a dimensão religiosa e vai se adaptando, ampliando o seu perfil, entre aspas, eu diria, vai desqualificando a sua atuação, avançando mais com essa pauta moral e econômica muito vinculada a esse ultra neoliberalismo conservador, e incorpora caráter político, econômico, ambiental, cultural para começar. Então, sobre o termo, não é um termo novo, ele é carregado de ressignificações aí, de acordo com os contextos históricos, ele vai se transformando, ele vai se adaptando. Então, localizando ele na sua matriz religiosa, ele nasce, então, entre grupos cristãos protestantes nos Estados Unidos, e se popularizou durante a Revolução Islâmica, iraniana, no final dos anos 70, e ele começa a ser usado muito pelas mídias, em todo o mundo, e marcado ali no 11 de setembro, como uma classificação de ações violentas extremistas assumidas por grupos radicais islâmicos. Então, ali a gente já tem um conteúdo limitador em relação à compreensão do fundamentalismo, limitador, intolerante e desrespeitoso, que é essa criação, esse fortalecimento da imagem do islamismo, como praticamente um sinônimo de fundamentalismo. Então, a popularização do termo, radicalismo, extremismo, a acusação de opositores conservadores dentro e fora da religião. Aí nós fazemos uma relação com esses grupos pertecostais conservadores. Aqui eu estou buscando não ser tão bem preconceituosa a utilizar o termo pentecostal, porque nós também criamos, ao longo desses últimos tempos, no nosso campo progressista, também vinculado ao campo religioso, um certo preconceito aos grupos pentecostais. Ontem foi uma situação muito engraçada, uma reveladora, uma amiga, extremamente politizada, disse, Sibérico, meu cabelo está tão comprido, que parece uma pastora pentecostal. Fazendo uma crítica, eu disse, olha, eu fico muito lisonjeada com a tua observação, porque há pastoras pentecostais feministas comprometidas com os direitos humanos, e nós precisamos dar visibilidade para elas. Mas, enfim, nessa relação aí com o termo, ele foi, então, reforçado por grupos progressistas, religiosos e acadêmicos que estudam a religião, por parte da esquerda, por analistas de mídias. Então, essa vinculação, fundamentalismo e grupos pentecostais. Então, como é que a gente tenta usar o termo? Como ele foi usado? Como ele tem sido usado? Ele tem sido usado, então, para classificar posturas de autoritarismo, intolerância, intransigência, fanatismo, recuso ao diálogo, negação da pluralidade, reconstrução da ordem moral, idealização do que existiu no passado. e esses conteúdos são muitas vezes expressos, sim, por algumas lideranças do segmento pentecostal, entre aspas, no espaço público. Então, aí a gente tem um desafio muito grande de fugir desse senso comum em relação ao fundamentalismo, numa relação direta com grupos evangélicos, com grupos pentecostais. Então, qual é a tensão conceitual que existe em relação a esse termo? Neofundamentalismo, é um termo também que está sendo trazido recentemente, compreendendo que os fenômenos contemporâneos estão para além daquilo que se denomina fundamentalismo histórico. Então, a gente tem vivido hoje, assim, ou rechaço ao posto do termo, né, que se dá aí na contemporaneidade em termos de radicalização no espaço público, posturas de intolerância, recuso ao diálogo, reconstrução da ordem moral, idealização do que existiu no passado, politização do dogmatismo religioso, né, extremismo religioso e fanatismo, né, não seria fundamentalismo tal como a noção se construiu nas origens, né. Então, termos conservadorismo político religioso e reacionalismo. Então, bases para uma ressignificação. É necessário que a gente compreender e buscar, né, fazer um esforço também para ressignificar, né. Então, a partir dos anos 70, né, a dimensão política que o fundamentalismo apresenta mostra uma transformação do conceito que está para além do religioso, mantendo uma matriz religiosa, né. Então, eu gosto dessa proposta de conceitação da Alexandra Heinz, que diz assim, o fundamentalismo consiste em formas muito concretas. Primeiro de interpretar a realidade, visão de futuro, depois de atuar em função dessa interpretação, né. Então, a interpretação da realidade é feita a partir de uma matriz religiosa e a ação é vinculada à dimensão política, sendo que ambas são convergentes, né, e mutuamente condicionadas. Acho que essa é uma perspectiva importante para a gente entender esse contexto que vivemos, né. Então, aqui, uma tentativa de definição, fundamentalismo, exemplo, plural, portanto, porque ele tem diferentes significados, visão de comum, interpretação da realidade com matriz religiosa, combinada com ações políticas, recorrentes delas, para o enfraquecimento dos processos democráticos, dos direitos sexuais, reprodutivos, das comunidades tradicionais, né. Políticas de valorização da pluralidade, da diversidade, né, são atacadas, não são homogêneos, são diversificados, são formados por diferentes grupos, que têm em comum inimigos a combater com ações distintas no espaço público. Aí, agora, a gente vem para uma característica que é muito importante, né. O caráter basilar dos fundamentalismos é o oposicionismo, né. Trabalha sempre com o oposicionismo, sem praticamente condições de diálogo, né. É raivoso. Aí, aqui, eu quero trazer alguns elementos de uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Econômico Sul, da Aliança Arte, que foi, então, organizado pela Galinha Cunha, que é uma teóloga jornalista, né, na área da comunicação também, onde foi feita uma análise comparativa entre esses quatro países, né, identificado em eixos comuns em relação ao funcionamento, né, dos fundamentalismos na nossa região, aqui no continente. Então, eu quero compartilhar algumas descobertas dessa pesquisa que eu acho que são interessantes para a nossa conversa, né. Então, aqui, elementos comuns nesses quatro países, né. O reacionalismo, né, muito comum, né. O reacionalismo aos processos de avanços e de defesa de direitos humanos, né, busca da igualdade, há um total reacionalismo a isso, né. O gênero é um elemento muito comum, né, na Argentina, a legislação sobre a interrupção também do aborto, na Colômbia, ideologia de gênero, muito instrumentalizada ali no acordo de paz, né, no caso das cartilhas, na perspectiva de gênero. No Brasil, a oposição, a noção de gênero como um tema, um termo transversal nos planos de educação, né, todo o ataque às políticas públicas para mulheres, né, LGBTQI+, no Peru também, né, teve o tema de gênero nos currículos e no processo de educação sexual nas escolas, pautas para a vida e antigênero para salvar a família tradicional atravessam toda essa reação, né. Então, se percebe cada vez mais que a matriz religiosa está presente nessa reação, tem apoio de setores conservadores religiosos, a religião, o aspecto religioso é utilizado para legitimar o projeto político e econômico capitalista, aqui a gente tem uma base católica romana e evangélica que se unem, né, numa articulação corporativa e oportunista, né, que a retórica é o pânico moral, a desinformação, a confusão das informações e a utilização de fake news, né, então, pautas para a família, antigênero, desenvolvidas, então, por duas fontes, né, educação e direito. Então, a gente tem também no poder judiciário uma articulação fundamentalista, né, que está muito atralada ao neoliberalismo. Aqui entra, então, o modelo neoliberal, né, como um ponto comum, né, onde os fundamentalismos se alimentam e alimentam o modelo neoliberal, né, e também todo esse processo agora que a gente está vivendo da pandemia, né, da Covid-19, que acertua o negacionismo, né, que acertua, então, um processo alienante, né, da compreensão do papel da religião no espaço público, né, amplia-se um papel muito mais articulador a partir de forças fundamentalistas e das articulações mesmo com o agronegócio, né, com os grandes projetos, e ali as alianças vão acontecendo, né. Então, esse processo todo de negacionismo é algo que interessa muito o mercado, né, o funcionamento do mercado, a financiarização, tanto que o Conique, no início da pandemia, fez uma campanha, A Fé Não Imuniza, né, justamente para trazer um conteúdo bíblico, teológico, né, condizente com uma boa hermenêutica, né. Então, a pesquisa traz aquilo que ela chama de descobertas, né, fundamentalismos como fenômenos políticos religiosos na América Latina. Então, traz também essa expressão aqui, eu acabei esquecendo de colocar a fonte, que é do Habermas, né, ele que fala da revitalização política da religião, né, isso desde o início dos anos 2000. Então, com a observação da presença constante da religião na esfera pública. Quando eu falo religião, eu falo majoritariamente da matriz cristã. Então, América Latina, terreno fértil dos surgimentos de fundamentalismos, né. Aqui é um elemento importante, né, apesar da presença católica na política ser constante, histórica, na América Latina, chama atenção, então, a entrada do protestantismo pentecostal e neopentecostal, que nós chamamos popularmente de evangélicos, né, da política institucional e eleitoral em diversos países. Aí, ele pode ter retomado de força as teologias da prosperidade, da guerra espiritual, do domínio, né, que são aí conteúdos que se fortalecem nesse contexto, né. E aí, o que tem acontecido é que a hegemonia católica romana, ela também passou por transformações, né, por conta dessa disputa fundamentalista, né, entre as matrizes, a matriz religiosa conservadora cristã. Então, aqui tem uma outra questão que não é nenhuma surpresa, né, a democracia não é regra na América do Sul, ela é intervalar, ela é sempre afetada, muitas vezes desmontada pelos governos autoritários, né, e o fundamentalismo não se alimenta muito, né, dessas características colonialistas do continente, patriarcalismo, latifúndios e escravidão, né, essas forças aí muito, muito sustentadas na figura do homem branco, né, do latifundiário, né, e uma outra desigualdade estruturante que é o racismo, né. Então, qual é uma outra descoberta, diríamos assim, né, que entre as camadas dicas populares, né, a proteção da família e a ideia do empreendedorismo, né, é muito instrumentalizada pelas forças fundamentalistas, né, com um conteúdo, né, falcioso em relação a uma suposta liberdade, autonomia, né, e fortalecimento econômico, né, na classe média, né, ressoa também necessidades, desejos, né, aquele passado realizado por privilégios, de classe retomado, né, então, é impressionante como consegue dialogar e como consegue articular, né, nesses diferentes segmentos da sociedade. Então, certos fundamentos são escolhidos, aqui eu acho uma coisa interessante, a gente sempre fala que a leitura bíblica acaba sendo literal, mas ela não é uma leitura literal, ela é uma leitura intencional, né, versículos bíblicos são pensados, né, narrativas bíblicas que não se explicam por si só, que necessitam de aprofundamento, de debate, de muita leitura popular da Bíblia, são pensadas, né, e aí acaba sendo, né, acaba sendo instrumentalizada para reafirmar esses valores que encontram ressonância, né. Então, algumas características, assim, resumindo essa parte aí sobre os fundamentalismos e essa tentativa de uma atualização do conceito, né, reação sobre direitos sexuais e produtivos, discurso pró-família como projeto econômico-político, pânico moral e permanente embate com os grupos que são considerados inimigos, ameaça imensa a povos e comunidades tradicionais, principalmente povos indígenas e que eu não falo assim, né, e ações muito bem pensadas e coordenadas. O que nós temos visto agora com bastante evidência, né, é o alcance do poder judiciário. Então, aqui, né, tem um caminho que foi descoberto pelos movimentos fundamentalistas para parrar e pedir direitos. Aí tem aí o apoio de juízes, de corporações de juízes, né, a gente tem aqui o Banachuri, né, autoridades judiciais que são vinculadas, que são simpatizantes, né, a grupos religiosos, né, ações, então, no campo da educação pública, escola sem partido, enfim, contribui, infelizmente, né, muito para o enfraquecimento, né, da democracia. Então, na América Latina, a gente tem aí acompanhado a ocupação de espaços em plataformas internacionais de direitos humanos, né, a nomeação da Damares, Ernesto Araújo, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, né, as primeiras medidas aí do governo Bolsonaro, a extinção dos comitês de gênero, diversidade, inclusão, eliminando a população LGBT em mais, né, agora, algumas características também evidenciadas na relação Brasil-Estados Unidos, né, é essa relação de adoração e subserviência, né, a gente tem aí a presença dessa articulação fundamentalista norte-americana, a Capital Ministries, que tem aí, está instalada dentro do governo Bolsonaro, Brasília, né, que realiza celebrações semanais, né, a gente tem um grande movimento cultural hóspede no Brasil, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse movimento decente, né, que é, trabalha exclusivamente com juventudes, né, uma igreja eletrônica que movimenta massas, e a gente tem uma outra articulação que está destruindo, né, a espiritualidade indígena, né, com uma proposta conversionista, que é essas missões New Tribes Mission, né, que está muito forte também aqui no Brasil. Eu gosto muito da Wendy Brown, né, que ela traz esse conceito da modalidade ressentida para a gente conseguir entender um pouco, né, o apelo que se, que é respondido pelos fundamentalismos, né, então essa rejeição aos direitos, essa rejeição à diversidade, né, os fundamentalismos conseguem fazer uma articulação muito interessante com a sua própria linguagem, né, da agenda moral a esses grupos ressentidos, né, então, que reforça essa cultura antidemocrática, que reforça essas posturas, né, contra espaços de igualdade, né, e que buscam mesmo um retrocesso enorme nas relações de igualdade, se a gente pensa, por exemplo, das mulheres, das meninas, das adolescentes, ali a gente tem de fato uma expressão da matriz religiosa fundamentalista muito atuante, né, o que a gente vai fazer com tudo isso, né, como nós vamos estar respondendo ao que está instalado, então, uma das questões que eu considero que é importante também, né, a gente conseguir entender como funcionam os fundamentalistas, né, a gente precisa também conseguir compreender todas as subjetividades que estão envolvidas e que não se autodenominam fundamentalistas, né, e essa relação daquilo que é pejorativo, né, ou seja, a gente acaba repetindo, né, um preconceito religioso muito parecido com aquele contra o islamismo quando a gente também reduz a evangélicos e católicos, né, então, acho que é bem importante fortalecer ações institucionais e alianças regionais, né, compreender o papel da religião e a sua relação com a sociedade, né, entender que a religião não cumpre o único papel, seus papéis são plurais, entender essas ambiguidades, né, estabelecer muitas redes entre grupos ecumênicos, movimentos e organizações da sociedade civil, né, compartilhando essas agendas de defesa de direitos, né, incluindo também articulações globais, enfatizar as articulações feministas e de comunidades tradicionais, né, em muitos momentos é um movimento feminista que faz a defesa das mulheres cristãs, né, das mulheres cristãs que estão também vivendo violências domésticas, violência doméstica e assédios dentro das instituições religiosas, né, e tomar a formação do pensamento crítico, aquilo que a gente tem falado, né, o trabalho de base, programas de educação popular, né, aprender a ouvir, a propor mudanças, né, fazendo uma memória, né, da história dos grupos e pensando também nas mudanças necessárias nesse tempo, né, e aqui um que eu acho que é muito importante que é desnudar o campo conservador e os fundamentalistas, né, a gente precisa saber quem são, o que estão fazendo, como funcionam, quem financia, né, quais são suas alianças e conseguir identificar com quem a gente consegue dialogar e com quem, de fato, não há diálogo. Uma outra questão é entender também o... considerar as questões todas que envolvem, né, o trabalho contínuo, né, acho que tem que reafirmar uma série de redes que estão acontecendo, né, pensar fundamentalismo e economia, né, os temas da corrupção e da impunidade, né, se a gente pensa na Lava Jato aqui no Brasil e o quanto ela teve articulada, esteve articulada, né, o fundamentalismo protestante brasileiro, eu acho que é importante estar compreendendo esses processos, né, e as questões todas que envolvem uma nova comunicação, uma nova linguagem, né, trabalhar com uma linguagem sensível, a gente valoriza e constrói muito as lutas populares a partir das ações coletivas, né, mas a gente precisa olhar também para as pessoas, né, para fazer também, para conseguir ampliar a nossa percepção, né, daquilo que está acontecendo, e aí aprender as estratégias discursivas para pensar em novas linguagens, né, uma outra questão é a revisão do debate sobre o Estado laico, como posição aos fundamentalismos, né, Estado laico não é uma agenda exclusiva para grupos progressistas, nós temos aí grupos ultraconservadores defendendo a laicidade do Estado em nome de uma liberdade religiosa para promover agenda moral, para promover a redução de direitos, né, da importância aí para a organização de diálogos, ciclos de diálogos, né, e principalmente também com o protagonismo das organizações baseadas na FES, nas OBFs, né, e um tema também que é muito relevante é a atenção às juventudes, né, acho que é muito importante o campo das igrejas e na perspectiva também do diálogo ecumênico interreligioso, olhar para as juventudes, né, e fortalecer esse campo porque de fato conseguem ter uma visão mais aberta sobre a sociedade pensando também na crítica necessária e na ocupação desse espaço como coletivos de juventudes por grupos ultraconservadores, né, aprender com as comunidades indígenas e afrodescendentes, né, acho que isso é muito importante para a gente também conseguir fazer o enfrentamento dos fundamentalismos, né, ampliar a cosmovisão e apoiar também ações de valorização e de reconstrução da espiritualidade, da religiosidade indígena, né, tem um trabalho super interessante que o Foro em Comericuarte Brasil fez, foi de apoiar a reconstrução de casas de reza dos povos Guarani-Caiová do Mato Grosso do Sul que tiveram suas casas de reza destruídas por fazendeiros, né, na disputa por território, então, essa é uma é uma ação muito simbólica, muito potente, né, a mesma ação se deu também similar do Rio de Janeiro quando igrejas se mobilizaram para a reconstrução de uma casa de terreiro que havia sido atacada, né, por grupos fundamentalistas cristãos, então, acho que são exemplos, né, são fatos que reverberam e que ajudam muito a ampliar essa consciência de apoio às expressões religiosas, de respeito à Constituição, de afirmação de direitos humanos, né. A questão toda que envolve as mídias digitais, como nós vamos usar isso da forma mais adequada, quais são as linguagens que nós vamos usar para nos conectar às pessoas, né, simples, direta, que tenha também amorosidade, que traga conteúdos, né, que reduza o ódio, que chame para adequação às informações não mentirosas, né, mas as informações que de fato cumprem aquele papel de comunicar, né, acho que tem muita capacitação a ser feita nesse campo. E, finalizando, finalizo também com a pandemia, né, que tem aí acentuado as desigualdades, a crise da democracia, e que é um espaço também muito instrumentalizado pelos fundamentalismos. É isso, gente, obrigada. Bom, Cebele, muito obrigado, você nos dá, de fato, um panorama bastante amplo e significativo. Eu recebi aqui alguns comunicados das ausências, então, pedindo desculpas, mas dizendo que vão te assistir depois, então, fica tranquila que não tem bocado de gente que sempre está conosco, mas hoje não pode estar. Eu abro agora para comentários ou observações. Eu queria começar com uma questão, Cebele, que é escutar um pouco mais sobre a relação dos fundamentalismos com essa do que se chama de guerra cultural, ou seja, essa estratégia da direita conservadora de localização de um inimigo permanente, já tem que ter algum inimigo e esse inimigo tem que ser eliminado, tem que ser atacado, tem que ser destruído, e aí me parece que nesse sentido o fundamentalismo torna-se um dos recursos potentes para alimentar a guerra cultural que se desenha sobre os mais diversos aspectos. Isso, um. dois, como esse fundamentalismo e a guerra cultural e esse movimento conservador, ele retoma uma estratégia de anulação, silenciamento, invisibilização, enfim, os termos aqui são diversos, mas é basicamente o seguinte, não deixar dizer, não deixar aparecer, não deixar surgir, surgir, porque, e eu me refiro aqui por exemplo ao debate dos presidentes americanos, candidatos à presidência dos Estados Unidos na semana passada, o modo de ação do Trump no debate, praticamente ele não queria deixar o adversário, até o mediador ele se atravessava e interferia, no sentido assim, não deixe falar, e a gente ouvia do professor Tim na semana passada, ele dizia, essa estrutura que ele chama de uma razão como é o termo idolátrica, é um castelo de cartas, ou seja, mas ela não pode deixar em hipótese alguma que qualquer coisa seja dita contra ela, porque ela não tem capacidade e não consegue reagir, ela não tem argumento, ela não é reflexiva, então, em razão disso, ela se protege pelo ataque, pela neutralização, pela negação e, evidentemente, pela eliminação, então, queria te ouvir sobre esses dois aspectos que você já tratou e o terceiro, você falou, e talvez uma explicação, como você também é teóloga, sobre essa presença forte da chamada teologia do domínio, dessa certa vertente bastante apocalíptica, no sentido de que estamos no fim dos tempos e, por isso, temos que essa lógica assim, discutir um pouco mais sobre isso e como isso vai se tornando presente no cotidiano e alimenta os cotidianos e os medos, sobretudo, acho que uma das coisas mais fortes dessa gente é que eles alimentam o medo e quem tem medo não faz nada, quem tem medo corre, se esconde, se agarra alguma possibilidade de salvação, então acho que tem ouvido um pouco isso do ponto de vista religioso, porque a religião, sobretudo o cristianismo, também sempre trabalhou com a dimensão da esperança de alimentar o novo, a busca, a ressurreição, e de repente você vê uma religião que parece que fundamenta tudo o contrário, que alimenta o medo, o sofrimento, o sacrifício, que evidentemente também está presente ali, mas que, enfim, queria te escutar também desse ponto de vista teológico. Júlio, quer falar, João? Então, já que eu estou falando, Sibeli, é um prazer enorme em conhecê-la, até então eu não sabia de sua existência, foi um prazer enorme escutá-la numa exposição didaticamente feita e penetrante. Eu não vou fazer propriamente uma pergunta, mas algumas constatações sobre as quais nós podemos aqui dialogar. Dois aspectos. O primeiro que foi comentado no início de sua fala, aquela menina de dez anos que foi estuprada e que abortou legalmente. Diante desse fato, muitos cristãos de diferentes denominações religiosas, a burguesia branca aqui no sul do Brasil e a elite em geral ficou indignada diante desse fato, diante desse acontecimento. Inclusive, um bispo católico disse que isso seria um crime hediondo. aí eu gostaria de avançar um pouco nas reflexões. Nós nos indignamos diante de um aborto e o feto ainda nesta situação não é, não pode ser considerado ainda vida. E nós não nos indignamos diante de outras formas de destruição à vida, por exemplo, desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal, diante disso nós não nos indignamos. Diante de muitos negros que são mortos sistematicamente pelo Estado durante todos os dias do ano, são 22 mil negros que são mortos com arma de fogo por ano no Brasil. E este é um acontecimento que simplesmente não existe. daí a vida nós sabemos que é uma totalidade como começo como meio e como fim e nós apenas olhamos ou atendemos o começo da vida e seria um grande atentado o aborto. Então, essa é uma questão para mim isso é uma forma de ignorância e outras formas de violação da vida. Por outro lado, eu gostaria de comentar um pouco a senhora de denominação luterana, eu sou de denominação católica, nós sabemos da história, o catolicismo teve durante as décadas de 70 e 80, julho, nós viemos lá das décadas de 70 e 80, e ali a igreja católica teve uma presença profética e de transformação social nas bases da sociedade, através das comunidades eclesiais de base, teologia da libertação e outros movimentos de transformação social. Foi na época do Papa Paulo VI, depois veio João Paulo II e Perno XVI e eles promoveram uma espécie de perseguição aos intelectuais católicos e silenciaram a muitos deles. Leonardo Bob é um dos profetas intelectuais que foi perseguido e silenciado pela direita católica representada pelo Papa João Paulo II e Perno XVI. E aí o profetismo, os movimentos de base católicos silenciaram. E atualmente o catolicismo de base não tem mais relação, não tem mais conexão com movimentos progressistas e de transformação social. Hoje o nosso episcopado católico é medíocre. Eu digo o seguinte, nós temos praticamente só o padre Júlio Lancelotti como profeta verdadeiro em nossos dias. Ele denuncia nas suas missas, nas suas liturgias, as barbáries cometidas pelo capitalismo e os fundamentalismos de direita. Nós temos atualmente um Papa extremamente avançado, ele tem posturas de transformação social, ele tem posturas ambientais, ele tem posturas para uma nova economia de transformação social em geral. nosso catolicismo de base ele está adormecido e relacionado com movimentos fundamentalistas. Então, são essas duas observações que eu gostaria de fazer, não são propriamente perguntas, mas sim para contribuir na nossa reflexão. Obrigado, João. Fala aí, Júlio. Eu quero agradecer a Cybele pelas palavras, que é muito reconfortante a gente conseguir entender um pouco assuntos que a gente não estuda. E o fundamentalismo destroçado, assim, dissecado dessa forma tão didática, fica até mais com, dá um conforto intelectual de entender como é que funciona esse mecanismo mesmo de apropriação dos seres humanos, de sequestro das mentes humanas e essa blindagem alienante que, como eu botei ali, tem um elemento fundamental que é muito mal usado que é a fé, do tipo, você não precisa entender, você só tem que ter fé e não tem problema nenhum se o pastor ou se o presidente está falando é porque é. Então, assim, extrai todo o elemento racionalista e enquanto esses movimentos estavam fora do Estado, ninguém dava bola para eles, ninguém dava muita atenção e eles foram tomando conta do tecido social de uma maneira muito silenciosa até que o liberalismo e o ultra, o liberalismo se deram conta que podiam usar essa massa de manobra para os interesses do capital e do mercado como estão sendo usados e com interesses políticos como estão sendo usados. Nós temos hoje um fascista, um genocida de presidente que é amplamente apoiado por esses movimentos cristãos pentecostais que rezam todo dia em nome do amor, da fraternidade, da solidariedade e ao mesmo tempo aplaudem o Ustra, defendem o assassinato de crianças para que não seja cometido aborto, enfim, é uma contradição permanente. Então, a minha dúvida e é uma dúvida que assalta todo mundo é como criar um antídoto a isso e nós ter o nosso Estado democrático laico novamente. O que eu vejo é cada vez mais difícil nós ter isso. Cada vez mais difícil nós estamos nos afastando daquele Estado democrático da Constituição de 88 que foi uma espécie de consertação às aversas para liberar todos esses bandidos da ditadura. O meu questionamento é esse. Como agora separar esses líquidos que agora estão misturados e hoje se misturam com esse líquido chamado Estado? Eu tenho muita preocupação e não consegui elaborar ainda muita coisa em cima disso. Obrigado. Obrigado, Júlio. Bom, Ciberto, fique à vontade para comentar. Claro, tem várias questões. Demandaria talvez mais uma outra rodada. Mas, enfim, um comentário geral e também final da tua contribuição que, como já disseram os colegas, foi muito importante para a gente compreender e também para a gente refletir sobre essa questão que está colocada de fato enfaticamente na nossa convivência. Contigo, Ciberto. Obrigada, gente. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas talvez trazer algumas questões, as questões relacionadas à guerra cultural, à teologia do domínio, ao retorno da... Não é que eu não, ao fortalecimento da teologia da prosperidade. Eu acho que estão muito vinculadas a essa característica muito eficaz que os fundamentalismos utilizam, que é o oposicionismo. um oposicionismo de base imoral que mexe muito com a subjetividade das pessoas, que mexe muito com a decisão certo, errado, agrado ou não agrado a Deus, serei salva, serei condenado por conta disso, mexe muito com conteúdos muito patriarcais, presentes na educação religiosa, cristã. E é uma tática que funciona muito bem. Então, quando a gente fala dessa guerra do domínio, da teologia do domínio, é isso, é como se fosse uma grande competição religiosa, política, social, por um espaço no sistema em que estariam atuando aquelas pessoas escolhidas por Deus, né, e por serem escolhidas por Deus, por vencerem o mal, o mal que vem aí da religião de matriz africana, que vem dos povos indígenas, que afinal tem muita terra, né, que cultuam outras divindades, né, é vencer essa guerra religiosa, né, e ser abençoada, abençoada, aí se recupera, assim, gente, toda aquela linguagem de domínio, né, que está muito presente no Antigo Testamento, friunda também de uma interpretação bíblica teológica extremamente equivocada sobre política, né, sobre territórios lá no Antigo Testamento, sobre os reinados, e tudo mais, né, essa teologia, essa perspectiva oposicionista está muito forte, está muito presente, né, é uma invocação de um poder religioso em troca disso, você tem, então, um enriquecimento como uma benção, né, então, a teologia da prosperidade acaba se alimentando muito disso, né, de uma forma expressiva, né, eu diria, né, e aí a gente tem essa influência mesmo dos Estados Unidos no Brasil, né, que vem lá da década de 70, por exemplo, nas nossas igrejas, quantas missões protestantes vieram de países da Europa, né, para o Brasil, né, e que trouxeram essa 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 perspectiva aí, avivalista, né, da renovação carismática, que está muito presente mesmo nas nossas igrejas, né, e que dialogam muito com o pentecostalismo brasileiro, que tem também suas características próprias, né, e nessa perspectiva que eu estou falando da teologia do domínio, né, não sei se eu respondi, mas estou buscando aqui algumas perspectivas, né, de como a gente também consegue responder a essa cosmovisão, né, cristã, que na esfera política se coloca como uma disputa, né, é conquista de poder, né, então a teologia do domínio, a guerra espiritual no cenário político, agora nas eleições, nós vemos isso muito presente também, essa narrativa nas eleições principais, mas dentro do governo, né, tem isso muito, a conquista de poder por parte de lideranças aí do campo pentecostal evangélico, né, e também aliança com setores conservadores católicos, então acho que essas três teologias aí da prosperidade, da guerra espiritual, da teologia do domínio, né, que tem herança aí na Europa, tem herança também nos Estados Unidos, funcionam desse jeito. questão dos direitos sexuais e reprodutivos, eu penso que para as igrejas é muito importante apontar para elas até onde vai o limite da sua opinião, né, até onde vai o seu posicionamento, aí a gente tem uma esfera pública e uma esfera privada, que é muito importante, a gente está resgatando, né, nesse momento. Ao mesmo tempo, eu penso que é importante fazer alguns senões, né, por exemplo, eu acho que é necessário, por exemplo, pedagógicamente, amorosamente, acolher, né, por parte das igrejas a sua visão em relação à vida, o término da vida, aquilo que é que deve ser vontade de Deus e colocar os limites, né, que são contados pela Constituição, quais são as situações limítrofes em que a fé não tem resposta e que não é assunto de fé, né, então, são teologias, né, que precisam respeitar e concordar com a legislação, né, com o funcionamento do Estado, então, a interrupção da gravidez em caso de estupro ou risco para a mãe é assunto de Estado e a igreja precisa respeitar, né, e eu acho que esse é o grande dilema, né, é a gente conseguir construir aí ou apontar, né, para as igrejas os seus limites, né, e o impacto de posicionamentos misóginos, né, de posicionamentos em que expõe, inclusive, as próprias igrejas a uma interpretação de que elas defendem quem está promovendo a violência, né, e com isso elas estão defendendo o aborto, estão defendendo o estupro, né, e estão relativizando a vida também, né, então é um debate teológico e é um debate também que envolve a esfera pública, né, eu acho que é que é um debate sensível e a gente precisa também encontrar uma comunicação para no âmbito das igrejas conversar sobre isso, né, não é só apoia ou não apoia o aborto, né, mas apoia a legislação, apoia a Constituição, né, apoia as políticas públicas, né, que protegem meninas, mulheres, adolescentes, né, e afirma, né, aquilo que é crime e defende a vida na sua plenitude, né, defende a vida como, acho que foi o João que falou, né, defende a vida em todo, em todo o seu processo, né, então, defende a vida de todas as pessoas, né, e coloca outros conteúdos nessas expressões, defesa da vida, defesa do Estado laico, e, Júlio, tu falaste dessa questão toda como resgatar, né, o Estado laico, a laicidade, é que a gente também aí tem pela frente uma discussão enorme sobre o que é a laicidade à brasileira, né, né, sempre vivemos mesmo um Estado preocupado com a laicidade, a gente sempre viveu um Estado, né, já, que sempre teve relações políticas de privilégios, né, como, principalmente, com o cristianismo, com os cristãos, né, e não atua de forma a pluralizar e a garantir as diferentes expressões religiosas presentes, então, acho que tem todo um debate sobre laicidade que a gente precisa abrir, e acho que uma das primeiras questões, assim, pra gente conseguir enfrentar essa instrumentalização da fé e a instrumentalização também da religião, é a gente discutir religião nas suas ambiguidades e entender mais a religião como fenômeno e entender também as subjetividades todas envolvidas, né, é complexo e, ao mesmo tempo, eu acho que é fascinante, né, porque recuperar na vida das igrejas as rodas de leitura popular da Bíblia, essa formação, essa educação pra leitura popular da Bíblia, ela é imprescindível, né, pra gente desnudar as narrativas conservadoras, pinçadas, né, conteúdos teológicos que precisam ser compreendidos, que precisam também ser atualizados, né, eu tenho uma expressão bem do mundo tentecostal, reavivados, né, a gente precisa, acho que, construir esse caminho, retomada ao estudo, a gente precisa de formação bíblica teológica, e isso cabe a nós, a grupos cristãos e cristãs, né, acho que essa é a tarefa a nossa.